o baiano dormindo vagabundo hoje eu tô indo lá botar crédito pra minha foto porque é porque sim sequela ruim olha a valeta aí que minha mãe me achou cheio de bosta dando improvisado não tá tudo cagado do jogo em um aí machuquei só um pouquinho aqui se liga se liga tem um bug nesse negócio eu quero dar o que me espadava nele vai ficar querendo que eu que vou dar e vai dar ele tá maluco ele tá louco ele tá maluco eu não sei o que tá se passar para ter pulado antes animal tá bom olha aqui como é que eu entro vai em conexão direta aí entrou chegou a travar a voz dele mas não é claro não me queimado vem cá que eu vou te dar um bagulho mesmo que o nome do filme ser todo mundo odeio que tem ser todo mundo odeio tiago que é vagabundo eu tô gravando isso aí digo eu tô é gay é mano porque eu não falei nada tu arrombado nem avisou você vai falar o que nada então fala aí alguma coisa eu for honrado cara dao ae 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 o pavou joui o pavou o beno o pavou o que você tá fazendo hein o pavou hein morreu velho dá um pavou Ai, doido, eu vou morrer, doido. Tu me deu o TP por quê, Digo? Vai comer o pai do Henry, doido. Oh, machina, eu vou te ajudar, oh, mano. Já tô evoluído, doido, já tô evoluído. Que isso, doido? Que isso? Já tenho tudo o que fazer, já. Ai, ai, doido, calma aí, doido. Ah, tá, é o Henry, que susto. Não, pera. É o Henry, doido. Não é pra bater uma vagabunda de bosta. É. Caralho. Ei, doido, é mancada comigo. É lá embaixo também, pra vocês lhe agradecer do bundão. Bundão. Bundão gostoso, caralho.